É que ótimo! E o pior é que os policiais não fizeram nada! Nada! Vai ligar pra quem? Eliette, eu acho que você devia dar um tempo nessa sua psicose maníaco-obsessiva pra cima da Lara Romero! Ah não, Sandra! Vai dizer que você se bandiou pro lado da Lara! Meu amor, lição número um. O único lado que me interessa é o meu. A partir daí, tudo é uma questão de conveniência. Sim, mas... Nesse momento, eu e Lara temos interesses comuns. E eu posso saber do que se trata? Aham, dou notícia. A senhora vai pagar... Aqui há uma semana. Acabei de saber, de fonte segura. Ótimo! Eu vou agora mesmo instruir os meus advogados para irem ao leilão. Com licença. Max, Max, você vai mandar terceiros cuidar disso? Convenhamos, Maria Beatriz. A compra de um teatro para nós é um assunto menor. Muito mais do que isso, Max. Trata-se de humilhar a Lara Romero. Essa mulher tirou a paz da nossa família. E a minha há anos. Mas ela vai ter o que merece. Imaginem quando souber que perdeu o teatro justamente para nós. Eu não quero que ela saiba. Eu quero que ela veja. Isso dói mais. Muito bem. Se é o que você quer, nós vamos ao leilão comprar pessoalmente o Teatro João do Rio. Isso! E de quebra, arrematar a produção de Macbeth e oferecer o papel de Lady Macbeth a uma certa atriz. Que atriz é essa? Você não tem imaginação. Depois nós te contamos. Com licença. Tudo isso vai ser muito divertido. Ela é só uma criança, Maria Beatriz. E aí, estão prontos? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu peço a atenção de todos para darmos início ao leilão do Teatro João do Rio. Viu quem está com o seu neto? Por isso nós estamos aqui, meu filho. Para humilhar, massacrar, aniquilar Lara Romero e a sua córdia. Demolir e fazer um estacionamento. Que ideia! Ótimo! Ótimo! Como refletores, gelatinas e mesa de luz, são de última geração. O que há de mais moderno e sofisticado no mercado. Lara Romero não poupou dinheiro roubado ao contribuinte, né? Para que, através de um dispositivo legal, inserido na folha H5607... Sete milhões e cinco mil reais. Sete mil! Quem é esse cidadão? É um autor de novela das oito. Ou seja, ninguém. Sete e quinhentos. Oito milhões! Ainda não, meus queridos. Está brincando, não, porque ela está entrapando a lei. Ela gosta de um barraco, essa Lara Romero, né? Se ela tumultuar o leilão, vai acabar presa. O meu lance de oito milhões de reais... Dado pela senhora Lara. Oito milhões e cinco mil reais. Nove milhões. Nove milhões e meio. Poderosa essa mulher, hein, vó? Está me levando, Maria Valente. Com toda certeza. Ninguém dá mais? Dez milhões. Dez milhões de reais. Dez milhões. Onze! Onze milhões! Sensacional! Onze milhões de reais, senhoras e senhores. Alguém dá mais? É o fim de Lara Romero. Onze milhões de reais, dou-lhe duas. Onze milhões de reais. Quinze milhões! Você não cobriu o lance dela? Não, Maria Beatriz. Eu sou banqueiro, homem de negócios. É contra a minha religião jogar dinheiro no lixo. Vamos, querido Alonso. Está na hora de ir. O ramo é novo para mim, mas dá para quebrar o galho. Mas teatro é o carnaval, porque tem diversão e cultura. Os senhores jornalistas já me conhecem de outros carnavais. A genoura em prota é um homem que se importa com a cultura nacional. Isso! Palmas para a nossa diva! Palmas para a nossa diva! Acostado por ideias que deveriam ter morrido com aqueles que as engendraram. Todas as coisas irremediáveis deveriam ser esquecidas. O que está feito... O que está feito... Está feito... O que está feito... Está feito... O que está feito... É mesmo... Está feito...